Sem apegação, mulher, por favor Ele quer ficar comigo, casamigui com o montão Ele quer ficar comigo, casamigui com o montão Duster Green Deboche 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 Daniel Incontarável Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Fudendo com as solteiras, comendo a chota que vem Fudendo com as solteiras, comendo a chota que vem Fudendo com as solteiras, comendo a chota que vem Comendo a chota que vem Comendo a chota que é o cu, comendo a chota que vem Ele quer ficar comigo, casamigui com o montão Ele quer ficar comigo, casamigui com o montão Stripe Buster Green Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Daniel, encantará viu Fudendo com a solteira, com a mena Xota que vem Fudendo com a solteira, com a mena Xota que vem Com a mena Xota que vem Com a mena Xota que vem Cabocadão, vai, coloca dano, você dá um cabocadão Vai, coloca forte e coração Cabocadão, vai, coloca dano, você dá um cabocadão Cabocadão, vai, coloca dano, você dá um